Fala, moçada! Aqui é o Tárcio, trazendo mais uma análise portifa, o Análise Portifa 2, a segunda edição aqui do nosso programa em que analisamos portfólios enviados por aqueles que não seguem nas redes sociais, por aqueles que enviam uma mensagem, um e-mail, inclusive vai estar aqui embaixo na descrição, o link caso você queira enviar também o seu portfólio para ser analisado. Então hoje vamos no Análise Portifa 2 a o portfólio do Matheus Prata. Ele respondeu a nossa pergunta, qual o maior desafio que você encontrou ou se vê no momento sobre o portfólio? Ele falou que é o design, o layout, ele acredita que existe muito que se possa melhorar, mas ele não consegue imaginar o quê? Ele gosta do visual clean, o preto no branco, mas ainda assim não agrada muito. Olha, pessoalmente a mim me agrada, tá? Não vejo nada de errado nisso e acredito que para uma eventual pessoa olhando, independente do seu público-alvo, isso também não faça tanta diferença, desde que esteja bem colocado, bem feito. Então é isso que a gente vai olhar agora. Então aqui, começou bem, colocando aqui uma imagem dele, né? Colocando o nome, muito inelegível, colocou até um estilo bem legal, Matheus Prata aqui em negrito e desenvolvedor web full stack. Já deixou claro aqui o que ele faz e é muito interessante. Aqui, fale comigo por e-mail. É interessante, mas eu vejo aqui na status bar que isso é um mail tool. Talvez fosse mais adequado, talvez fosse mais fácil para quem entra aqui que se tratasse de um formulário, não um mail tool, mas ok. O contato com o WhatsApp, interessante, ele se mostra disponível, né? E também aqui o GitHub, né? Colocando em evidência esse GitHub, me vem à mente, assim, me dá a impressão de que, na verdade, o objetivo dele é ser contratado para um emprego, uma vaga, de repente destaque aí no mundo open source para ser chamado para uma palestra, um evento, alguma coisa do tipo. Pode ser só uma impressão. Aqui, no geral, tá? Não tem problema. Esse preto no branco que você falou não está ruim. Só que duas coisas. Primeira, você aplica um ritmo vertical aqui nesses textos, tá bom? Tá legal, mas falta um espaçamento entre uma coisa e outra. Tá muito grudadinho aqui uma linha da outra, tá? Então, dá uma olhadinha no espaçamento, né? No ritmo vertical aí dos seus textos, tá? Aqui o sobre, meu nome é Matheus, pode falar de Matt, legal. Trabalho com desenvolvedor web e atualmente moro em Campinas. Mas, apesar de desenvolvimento web ser meu forte, também trabalhei desenvolvendo back-ends para aplicativos mobile e criando aplicações desktops voltadas para os internos da empresa. Ok, uma apresentação ok, tá? Tá legal, tá legal. Aqui fala que é desenvolvedor web full stack e aqui um pouquinho mais disso. Colocou as suas habilidades. Desenvolvimento de APIs, desenvolvimento de back-end, desenvolvimento front, controle de versão com Git, Laravel View, configuração Apache Nginx. Deixa eu falar uma coisa aqui importante. Vou até colocar aqui na câmera somente. O negócio é o seguinte, você está colocando aqui controle de versão com Git, tá? E configuração Apache Nginx, ok. Em teoria, isso são funções que você já deve saber fazer, já deve fazer parte do seu pacote como desenvolvedor. Você colocar isso como um diferencial, dependendo aí de onde você vá, para onde você vá trabalhar, qual posto você esteja almejando, de repente isso realmente seja um diferencial. Mas, por padrão, não é, tá? A configuração Apache Nginx, tudo bem. Mas controle de versão com Git e desenvolvimento back-end, front-end, sem especificar muito o que você faz, talvez aí, não sei, esse skills e habilidades que você colocou, talvez exijam um trabalhinho a mais aí, você elencar melhor quais seriam essas skills, quais seriam essas habilidades suas, tá? Então, voltando aqui, educação e formação, colocou, tudo bem. E experiência profissional, subatômico, freelancer, tá? Uma coisa, a cronologia aqui está um pouco estranha, tá? 2015, 2016, 2018, 2017, 2014, está um pouco esquisito. Isso daqui, pensando mais ou menos em um currículo, é a ordem cronológica inversa, tá? Então, você vai começar com o ano mais recente para o menos recente. Então, no caso aqui, pelo que eu estou vendo, você vai começar com 2018 e vai voltando 2016, 2015. Tudo bem que podem ter algumas interseções aqui, mas geralmente é assim que se faz para não confundir, senão acaba ficando um pouco confuso, tá? Olha, eu vi que você tem um blog, a gente vai dar uma olhada aqui daqui a pouco, tudo bem. Mas, aqui, o principal problema que eu estou vendo no seu portfólio é o seguinte. Onde estão os trabalhos? Onde estão os trabalhos que você fez? Aqui, a experiência profissional mostra onde você trabalhou, mas o que você fez nesses trabalhos, entendeu? Coincidentemente, saiu um artigo esta semana no nosso blog. Vamos colocar aqui na tela? Veja bem, as quatro informações que todo portfólio precisa ter. Então, as quatro informações mínimas que todo portfólio precisa ter. Primeiro, quem é você? Você colocou ali, ok. Segunda, o que você faz? Pela frasezinha, pelas suas skills e habilidades, você também colocou. Aí vem a exposição dos trabalhos. Isso daqui não tem lá no seu portfólio, você não expõe os trabalhos que você já fez. Por último, chamada para ação. Uma call to action muito evidente para a pessoa, para o visitante, ter muita facilidade para entrar em contato com você. Aqui, faltam alguns dos itens básicos daqueles quatro, que constituem o básico para você ter um portfólio. Dá uma especial atenção nisso, porque é muito importante. Apesar de ter alguma coisa aqui para a pessoa entrar em contato, coloque isso mais evidente e, principalmente, exponha trabalhos. Coloque ali trabalhos que você já fez, preferencialmente com link para acesso no ar, para a pessoa poder acessar na hora. E constitua aqui as quatro informações mínimas, quatro informações básicas que todo portfólio precisa ter. Vou colocar aqui o link na descrição também para você ver esse artigo. Quem está assistindo também a esse análise portifa, dá uma lida no artigo também, porque isso é muito importante. Então, finalmente, vamos olhar aqui o seu blog, vou colocar em ler mais. O seu blog, o que acontece? Parece que é um template pronto, alguma coisa em ghost, de repente, parece que eu vi algo assim já em ghost. O visual dele, de repente, está melhor que o próprio portfólio. Então, se você relatou lá nas perguntas, quando mandou o pedido da análise, que você tem dificuldade, simplesmente faça o seguinte, acompanhe aqui o layout que está no seu blog. Além de você criar uma conexão maior entre uma coisa e outra, vai ficar, de repente, melhor do que está atualmente. Já que você tem essa dificuldade, puxe aqui para esse layout um fundo aqui, uma espécie de reader com uma cor sólida, utilizando de cards, de repente, enfim, faça dessa maneira que já está pronto aqui na parte do template que você está usando e, de repente, você pode portar isso lá para o portfólio em si. Antes da gente continuar, pessoal, só vou pedir um favor aqui para vocês. Vamos aproveitar, vamos dar uma força aqui no Análise Portifa. Então, vou pedir aí para vocês seguirem a gente nas mídias sociais, se inscrever aqui no nosso canal, dar um like aqui no vídeo, para a gente saber se vocês realmente estão gostando do Análise Portifa e se a gente deve continuar fazendo essas análises. Imaginamos, quando idealizamos aqui o Análise Portifa, que seria algo muito legal de se trazer. Se vocês também estão gostando bastante, dá o like, faz um comentário aí, o que a gente poderia abordar, o que seria legal aqui de colocar no Análise Portifa e a gente vai continuar nessa linha ou não, conforme os feedbacks que a gente for recebendo aí, tudo bem, gente? Então, voltando aqui, o blog, olha, inicialmente, eu pessoalmente, tá? Por se tratar de um blog linkado lá no seu portfólio, no seu site oficial, eu fico com um pouco de dúvida de ter textos, assim, pessoais, né? Ter contos, né? Prazer, meu nome é Thaylian. É madrugada, parece estar tudo normal, mas esse homem desperta para se sentir normal. Enfim, é um conto, né? Tem isso, tem artigos mais técnicos, traduz o seu blog Ghost. Ah, inclusive, então, o blog que é Ghost mesmo, né? Dicas aqui, né? Putz, comitê meu envi agora. Buscando post de título Nordpress, enfim. Tá um pouco misturado, tá? Apesar de você ter um filtro aqui, pra quem tá entrando, de repente, pra um recrutador, de repente, pra quem tá entrando com o objetivo de ver, não se contrata você, se chama pra um freelo, alguma coisa do tipo, talvez esteja um pouco misturado, tá? É algo que, pessoalmente, eu fico com um pouco de dúvida, tá? Às vezes pode não ter nada de errado, mas eu coloco essa grande interrogação nesse caso. Bom, aqui tem... Ó, eu não sei se isso foi proposital, se isso foi uma espécie de piada com o Git, né? Porque aqui tem as marcações de como se fosse o Diff, né? E aí, pra pessoa se inscrever em português, inglês, não sei. Se foi uma piada, talvez seja uma piada muito interna, tá? Não deu pra entender muito bem, não. Talvez, acho que seja mais um erro mesmo. Então, vamos dar uma atençãozinha pra corrigir esse erro aí também. Aqui você linka as suas redes sociais, ok? Vamos entrar aqui num artigo qualquer só pra dar uma olhada, apesar de ser um template. É, olha, é um template bem legal. Ó, por falar em ritmo vertical que a gente abordou lá atrás, né? Dá uma olhada em como isso tá aplicado aqui. Percebe que o espaçamento tá bem melhor? Tanto o espaçamento entre parágrafos, quanto entre linhas. Então, dá uma olhada nisso aqui, puxa lá pro portfólio, né? Pro site principal. O que você consegue encontrar nesse template, tá bem legal. Template legal, bem clean. Você realmente gosta dessa linha clean, tá? Eu também gosto bastante. Isso mostra um pouquinho da sua personalidade. Ok. Muito bem. Então, vamos voltar lá pro site principal. É, muito bem. Então, pessoal, essa foi a análise do portfólio do Matheus Prata. Como pontos fortes aqui do portfólio, eu colocaria a imagem que ele colocou, o nome bastante evidente, a apresentação, apesar de, na experiência profissional, estar carente de mostrar trabalhos, mostrar itens do portfólio, ele colocou direitinho o que ele sabe fazer, as skills e habilidades. Esses são pontos positivos. Como pontos fracos, eu colocaria o layout em si, não pelo fato de ser clean. Mas é porque ele tá um pouco confuso, realmente. Tenta pegar, Matheus, lá daquele, do tema do ghost que você tá usando. Tenta aplicar algumas coisas aqui que vai ficar bem interessante. E a principal fraqueza que eu vejo no seu portfólio é não pegar aqueles quatro itens básicos que todo portfólio deve ter. Em especial, a exposição dos seus trabalhos, dos trabalhos que você já fez com o link pra pessoa visitar e um call to action bastante evidente pra pessoa entrar em contato aí com você com facilidade, tá bom? Então, pessoal, esse foi aí mais um Análise Portifa, esperamos que vocês tenham gostado. Coloquem aí seu feedback, comentários, dá o joinha aí pra gente, deixa a gente saber que vocês realmente estão gostando desse programa. E vamos continuar ou não com ele conforme vocês queiram ou não, tá legal? Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!